Olá pessoal, bem-vindo ao nosso programa Arte Fácil e no programa de hoje vai ser um programa super diferente, estou aqui com a dona Leila, tudo bem dona Leila? Tudo bem e você Keila? Tudo jóia, muito feliz com o programa. Eu também, hoje estou muito feliz. A gente vai bater bastante papo, falar sobre vários artesanatos. Isso mesmo, rever uns pedaços que pediram para a gente estar mostrando, estou muito feliz com o dia de hoje. Para você ver como a sua opinião é tão importante para nós, a gente vai ver várias dicas de artesanatos que foram dadas no decorrer dos nossos programas. Então agora a gente vai ver a primeira dica de hoje. Roda aí! Você aprendendo essa técnica, fazendo esse quadro pequeno, você consegue fazer em todos os outros que existem, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos usar aqui as tintas Metal Colors, que são essas tintas que tem esse brilho todo especial que vocês estão vendo nesse quadro da menininha. Não é uma tinta fosca, ela já tem um brilho mesmo, tá? São as tintas metálicas da Acrilex. Nós vamos utilizar aqui o azul tropical, o azul e o branco. Vamos agitar e vamos utilizar aqui o branco metálico. Nós vamos começar a pintar o nosso quadrinho pelo céu. Vou falar a ordem do pincel para vocês, ó. É o 058, número 12, da Acrilex. Aí o que eu vou fazer? Vamos olhar o meu pincel no branco metálico e no azul tropical. E vamos pintando. Pode ver que ele fica meio transparente a cor, ó. Tá? Por enquanto ele não tem muita cobertura. somente no azul tropical e no branco agora, sem passar no outro azul mais escuro. Pronto. Feito isso, agora sim eu vou pegar no azul e vou fazer praticamente um contorno. Vou começar a escurecer ele nas laterais. Vai parecer um céuzinho mesmo, então tem que ser bem suave. Em volta do menininho também eu coloco a cor mais escura para destacar o desenho. Ó, pessoal, agora vocês podem perceber que já na outra demão que eu tô passando do azul, ele já tá ficando mais escurinho. Então eu vou passar nas laterais. E com o branco eu vou dando uma mesclada, porque eu não quero que ele fique muito escuro. Quero um quadro mais suave. Então agora eu vou pegar aqui um pincel chanfrado. Um pincel chanfrado e nós vamos fazer o sombreado, né, da pele desse menino. Então como que eu vou fazer? Vou mostrar aqui, Cris, ó. Eu vou com a ponta menor, o pincel chanfrado ele tem a ponta menor e a ponta maior. Com a ponta menor eu molho no gel. Com a ponta maior eu molho na tinta. Então eu tenho carga dupla, né, de tinta no meu pincel. Ou seja, dois produtos de uma vez só. Eu quero que o escuro fique o contorno. Então o que eu faço? Eu pego a ponta do pincel e viro pro lado de fora do meu desenho, ó, pro contorno. Então ele já vai ficando feito o contorno no rostinho do menino. Como eu tô com um gel no meu pincel, ele não faz aquela mancha. Ele vai dando um degradê. Quer ver? Acabei de passar aqui e eu já vou mostrando pra vocês. Ó, eu vou voltando o pincel e ele vai, o gel vai fazendo ficar um degradê nessa cor de pele. E não fica aquele risco de castanho, né? Olha que bacana. Isso é graças ao gel para matizar. Se eu pego a tinta castanho sem molhar o pincel no gel, eu não consigo esse efeito, tá, pessoal? E aí, ó, ó como o gel vai clareando. Ele vai tirando um pouco da tinta que eu coloquei, ó. Tá vendo que legal? Você viu que dica interessante do gel pra matizar? Se a gente não usa o gel, fica aquela marca, né, quando a gente pinta. Você passando o gel, fica um degradê sem ficar marcado. E fica muito legal, né? Com certeza. Parece um arco-íris, né? Fica, todo mescladinho. Isso. A dica de agora, a gente vai fazer relembrar aquela caixinha que a gente fez pra pôr remédios. Que era com o craquelê. Você lembra? Que legal. Isso. Inclusive eu fiz um de manicure pra mim. Ah, você também. Fiz. Eu acho bem interessante, porque no lugar que a gente põe a mão na alça, né, sempre vai tirando um pouco, assim, sujando, a gente vai limpar. Então, tá no craquelado, tá protegido. Então, você não fez o craquelê? Eu fiz o craquelê. Então, vamos lá. Vamos rever agora a caixa e a técnica do craquelê. Então, ó, o verniz base que vem com o número 1 e o verniz craquelador que vem com o número 2. O verniz base, eu vou usar ele duas vezes. Vou deitar aqui a peça pra ficar mais fácil. Vamos com o pincel. E vamos passar o verniz base por toda a peça, sem deixar faltar nenhum pedacinho, porque senão não vai trincar, tá? E assim nós vamos fazer nas duas laterais, passando o verniz base. Passei a primeira de mão, ó, eu passei nessas laterais, né, nas duas laterais. Passei a primeira de mão e já secou. Agora o que eu vou fazer? Vou passar a segunda de mão, do mesmo jeito, tá? Depois de passada a segunda de mão, já está bem sequinho, então agora sim a gente vai passar o verniz craquelador, tá bom? Então eu vou deitar aqui de novo a peça. E nós vamos começar com o pincel de pelo macio, passando o vermelho. E isso nós vamos passar também tudo onde a gente passou o verniz base. Não tem segredo, gente. Olha, a forma de aplicar, a única coisa que eu falo pros meus alunos, né, vou falar pra vocês. Se você quer que o trincado fique bem grandão, não acelere o trincado com, né, o verniz com o secador de cabelo. Deixe secar naturalmente, então vai trincar bem grande. Agora você fala, não, Keila, porque aí vai de gosto. Eu prefiro que fique um trincadinho menor, mais delicadinho. Então aí você acelera com o secador de cabelo. É a única dica que tem de diferente, tá? Craquelê é muito fácil de se fazer e deixa a peça muito bonita, né? Fica um efeito muito diferente. Quem não conhece artesanato, não imagina que é feito dessa forma que fica todos esses veiozinhos brancos na peça. Ó, tá vendo? Aqui como a gente tem as luzes do estúdio, a gente vai passando, parece que já começa a secar. Então daqui a pouquinho, você já vai ver tudo trincado. É muito rápido o efeito. Olha pessoal, que efeito lindo que fica o craquelado. Essa caixa de remédio foi o maior sucesso, todo mundo achou lindo, recebemos vários e-mails elogiando. Mas o artesanato que você vai ver agora, a dica de agora, também não ficou atrás. Que foram aquelas rosas feitas em tecido. Perfeitas. Ficaram lindas também, né? Teve gente que fez abajur, no pezinho colocou, mandou fotos pra eu ver, ficaram lindas. Então pra você que já assistiu e pra você que não assistiu também esse programa, que foi muito bonito, vamos rever, né? E vamos reaprender a fazer essas rosas de tecido que ficaram belíssimas. E aí você vai escolher, ó, tá vendo? O tamanho da flor que você vai querer fazer, tá bom? Então vamos lá, a gente pode marcar. Pra cada rosa vão seis pétalas. Então vamos marcar, vamos fazer assim maior, ó. Vão ser seis pétalas dessa maior, tá? Depois disso, nós vamos cortar. Corta bem direitinho. O que que eu vou fazer agora? Agora vou dobrar o tecido aqui ao meio, né? A pétala. E vou vincar com a própria unha. Tá vendo? Uma. Duas. Então nós vamos fazer a nossa primeira rosa, tá? Pegou, né? Já pego seis pétalas. Eu vou pegar aqui uma agulha de mão. Já passei a linha de costura nela. Então nós vamos unir assim, ó. Peraí, que bonito. Depois da gente ter vincado as seis pétalas, a gente vai fazer o seguinte, ó. A primeira pétala, nós vamos dobrar ela ao meio, né? Ao contrário do que a gente tinha dobrado. E vincar também. Pra eu marcar da onde eu vou começar a colocar as outras pétalas, tá? Então eu vou aqui com a agulha e a linha. Peguei uma linha cor de rosa mesmo. Tá? Combinar com o tecido. E vou começar a fazer como se fosse um alinhavo. Seria pra baixo, né? Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Até chegar nessa metade. Chegou aqui na metade, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa outra pétala e vou juntar ela aqui, gente, ó. Vamos juntar. Deixa eu colocar aqui mais certinho. Vamos juntar aqui. Então eu vou pegar os dois tecidos juntos, tá? Vamos lá. E assim eu vou fazer isso com as seis pétalas. Sem cortar linha, sem nada, tá? Então eu fiz aqui nas seis pétalas. O que que eu vou fazer? Com um palitinho, só aqueles palitinhos que Manicure usa, você pode pegar também um palitinho de churrasco, também dá certo. E com a fita floral, a gente vai encapar. Então vamos colocar aqui, né? Feito isso, vou pegar aqui a cola universal da Círculo. As duas primeiras pétalas... Vou mostrar aqui. As duas primeiras pétalas, elas são viradas, digamos assim, pra mim. Tá? Ó, as pontinhas dela viradas pra frente. As outras é virada pra trás. Tá bom? Então as duas primeiras pra mim. Que vai ser, digamos assim, o botãozinho, né? Vou passar a cola universal. Vou pegar o meu palitinho que eu enrolei aqui. E vou girando. Vai girando e pressionando. Olha só, e depois de coladinho, a gente vai com cuidado, vamos abrindo as pétalas da rosa, pra ficar mais bonitinho. Tá? Agora o que nós vamos fazer é a céfala, né? Pra arrematar essa parte de baixo aqui, que não fica com acabamento muito bonito. Então o que a gente faz? Pega um pedacinho de tecido verde, qualquer tecido que você tenha aí. Faz um moldezinho, tá? Qualquer. Risca com a caneta. Cola universal também. E vou colocar aqui. A gente vai colando aqui. E deixando ela bem bonitinha. Não ficaram lindas mesmo essas rosas? Bom, a gente vai pra um breve intervalo, mas é rapidinho, como de costume. E no próximo bloco, a gente vai ter várias dicas do artesanato da Dona Leila, que ela está aqui até pra ajudar a gente a esclarecer essas dúvidas. Então, você não pode sair daí. Então, você não pode sair daqui. 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 Obrigado.